E aí, gente aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em gols contra o ex-clube, beleza? Então, um jogo compilado aqui de jogadores que fizeram gols, golaços, contra seus ex-clubes, beleza? É um vídeo que eu tô bem curioso pra assistir, não vou enrolar nada, bora aqui, vamos lá. Maluco, na moral, é esse gol do Cristiano Ronaldo, velho. Esse gol de primeira contra o Manchester United é uma bizarrice só, né, cara? Caraca, aquele gol é muito bizarro, ele pega de primeira aquela bola muito difícil. Do Mané aqui também, muito legal, só gol pesado, né? Esse vídeo aqui é um compilado de pedrada. Esse aqui, nossa, também de lonjão, ó. Caraca, cara, na moral, o vídeo já começou como, né? Esse aqui, não sei quem é. Golaço também, bola bate... Ah, o Runt... Caraca, esse daqui é muito antigo. O Runtelar, agora é que eu tô lembrando, né? Existiu o maluco, o Runtelar, né, que tinha o apelido de Runtelar, jogava no Real Madrid. Foi pro Schalke, né? É esse aqui que tá aqui, ó. Foi pro Schalke e fez o gol lá, cara. Fez o gol, quem nem saber, lá no Bernabéu. Que maneiro, velho. Faz até pouco eu não ouvi falar desse cara. O Ross. Nossa, o Ross meteu um golaço também bizarro. Mais um do CR7. O CR7 é brabo demais, cara. Na moral, o CR7 é monstro, né? Esse aqui... Nem sei quem é, aquele 4 ali. Ah, o Fabregas, tá, claro, é o Fabregas. Né, claro, golaço. Nunca tinha visto aquele gol do Fabregas. Esse do Dybala. Meu senhor. Jesus Cristo, que golaço. Esse aqui do Atlético de Madrid também. Caraca, a bola vai com efeito e tudo, né? Contra o Barça aqui, o... Davi Vidia, né? O... Agora, ali contra o Chelsea, do líder contra o Chelsea, né? O gol do... Não sei, cara. Não deu pra ver. Não sei quem é aquele maluco. Ah, meu Deus. Esse aqui é do Rui Telar de novo, cara. Rui Telar? Não é Rui Telar não, velho, maluco. Tem os golaços, cara. Aquele era ruim no FIFA, né? No FIFA ele era horrível. O Gotts aqui, não comemorando. O Morata. Naquela... Foi na Champions que a Juve foi pra final, né? Fez o gol aqui. Gol salvador contra o Real Madrid. Incrível. Tem uns gols que são muito marcantes, né? Eu acho. Mais um do CR7. Ah, só que dessa vez contra o Sporting. Olha que cobrança. Ele manda um abraço ainda, né? Esse aqui. Não sei de quem é. Não deu pra ver, cara. Ah, do Kanté. Claro, contra o Leicester City, né? O Pirlo contra o Milan. Esse golzinho aí. O golzinho feio, né? O golzinho feio. Cobrança meio feiosa. Mas a bola entrou. Então tá tudo bem, né? Mais um aqui. Do... Fernando Torres, né? Fernando Torres. Esse aqui é o Bale? Nem deu pra ver direito. Não consegui reconhecer muito bem. Mas é só golaço. Realmente não é golzinho bobinho, não, cara. Ah, o Daniel Alves, né? O Daniel Alves aqui. Um gol contra o... O Sevilla. Que era o ex-time que ele... Que ele chegou na Inglaterra pra... Na Espanha, né? O Di Maria contra o Manchester também. Mais um contra o Manchester, né? Golaço aqui. Pela Champions do ano passado, né? Nossa, isso é bizarro. Nem sabia que esse aí tinha sido contra o ex-clube. Mas... Bizarro, cara. Esse aí é muito legal. Esse aí, realmente, eu não sei, não. Uma referência muito pesada pra mim. Cara, o Cristiano Ronaldo mais uma vez contra o Manchester. Cristiano Ronaldo é mau. Na moral, o Cristiano Ronaldo é mau. Mais um gol contra o Manchester. O Jorge Alba contra o Valencia, né? Higuaín. Ah, o Higuaín deve ter feito esse gol com vontade, né? Golaço aqui também. Boa jogada, Higuaín. Esse aqui é o... Eu não reconheci, não. Eu achei que era o... O maluco, mas depois achei que não era. Enfim. Griezmann também. Griezmann jogou lá na Espanha. Jogou lá na Espanha antes. Real Sociedad, né? Eu acho. Caraca, até o Van Persie velhão apareceu aqui no vídeo. O Lewandowski deve ter uns 37 gols contra o Borussia, né? Lewandowski que... Chove de fazer gol lá. Caraca, mais um de Higuaín, ó. Olha só. Higuaín também tem um monte de ex, né? Higuaín, todo time que ele fizer um gol é... É time que ele já passou na Europa. Suárez contra o Liverpool. Caramba, é verdade, né? O Suárez jogava muito no Liverpool. Fazia... Faz bastante tempo, né? Esse gol foi ano passado. Já faz bastante tempo. Caraca, o Lamp... Quem é que lembra que o Lampard foi jogar no Master City, né? As bizarrices da vida, cara. Lampard no Master City. Muito louco. Ibra no Milan. Dando uma zoada no Júlio César também. Oh, o Davi Luiz. No PSG, né? Fazendo gol aqui em cima do Chelsea. Bons tempos, né? Do Davi Luiz lá no PSG. Cara, o Wisco eu nem sabia que jogava aqui em outro... Nem sei qual que é o time que o Wisco veio antes do Real. O Sturridge jogava no Master City. Caraca, eu nem sabia disso, cara. Aquela ali eu não sabia não que o Sturridge jogava no Master City. Enfim. Ó, toma Liguaín de novo, irmão. Tô te falando. O Liguaín é age de todo mundo lá, cara. Napoli, Real Madrid, Milan, Juventus. Liguaín, coitado. Até o De Bruyne contra o Chelsea, né? O De Bruyne jogou lá no Chelsea no começo da carreira. Chelsea também é uma máquina de dispensar crack. Davi Vidia. Eu acho que o Davi Vidia... O mais engraçado é que o Davi Vidia apareceu nesse vídeo pelo Atlético e pelo Barcelona, né? Os dois times. Caraca, o gol do Cristiano Ronaldo contra o Sporting. O maluco não perdoa ninguém, velho. Caraca, o Cristiano Ronaldo já apareceu seis vezes nesse vídeo, cara. Meu Deus do céu. Muito engraçado, cara. O Cristiano Ronaldo é bravo mesmo. Esse aqui eu nem sei quem é também. Ah, o Elbeck. Ah, tá. O Elbeck, claro. Já vão reclamar nos comentários. Já vão falar. É, não sabe nada de futebol. Então, vamos reclamar aí. Já pode deixar os comentários aí agora. Se você não deixou o seu comentário ainda reclamando, pode deixar agora já no final do vídeo. Então, vamos perseguir contra o Arsenal. Enfim. E acabou aqui o vídeo, pessoal. Muito maneiro. Aqui é um comprado só de golaço mesmo. Um golaço mesmo, assim, né? Um compilado que traz só jogada fenomenal. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele seu like aí, por favor. Não esquece, cara, que tá rolando sorteio lá no Instagram. Se você não estiver participando ainda, quadro do adulto Ney. Olha só, cara. Esse quadro aqui tá fenomenal. Se você não tá participando do sorteio, vá lá. Não esquece. É esse domingo, beleza? Só mais alguns dias aí pra participar, então. Já vamos fazer o sorteio nesse domingo lá no meu Instagram. Beleza, pessoal? Mas é isso, então. Tamo junto. Valeu. E... Até o próximo. E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.